Olá amigos do canal História pra quem tem aquele abraço, aquele abraço gente Estamos hoje aqui na feira de cavalos de Abril Lima pra mostrar as férias pra vocês Se o preço aumentou, se o preço diminuiu, se tem cavalos bonitos, tá bom gente? Fica aí com a gente, só lembrando gente, tem muita gente assistindo o canal e não tá inscrito gente Dá essa força gente, não custa nada, trisca lá, só se inscrever, eu não cobro nada por isso gente Vamos lá, vamos dar essa força Aqui ó, sajoinha aqui, primeira de cela meu patrão Manga larga, marcha picada, olha aí Qual é a pedida dele meu patrão? 4,500 Vamos dar uma olhada aqui 4,500 é a pedida né Mas tem uma conversa ainda no Pó da Oreia Tem, tem Olha aí Tem outro pra gente ver Esse que tá com o menino aí Vamos ver aqui Você dá um show aqui pra gente ver Olha aqui a joia A fera é aí ó Esse aqui tá de quanto? 8,000 8,000 Esse é Campolina 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 2,000 2,000 2,000 Vamos ver aqui Esse aqui ó, o Poudinho aqui ó Tem muda já ele não? Tem não Tem não Olha Joinha Aqui Esse aqui tá pra quanto? 1,500 1,500 1,500 Já tá a mão de cela De carroça Também De cela e de carroça 1,500 1,500 o Poudinho Vamos ver essa outra Essa joia aqui ó 3,000 Baixeiro Primeiro é ele viu Esse é 3 É meu patrão 3,000 Manso de cela também E de carroça Só de cela Boa Tem um telefone pra deixar pra nós? 9809 8557 Procurar Miro 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 Tá bom Miro Aquele abraço Boas vendas Oi gente A gente tá Essa fera aqui É macho ou fêmea? Macho ou fêmea? Macho Macho Castrado ou inteiro? Castrado ou inteiro? Castrado Manso de cela e de carroça Só de cela O preço dele é? A pedida? 2,500 2,500 Muito bem Esse aqui? 3,000 2? 3,000 3,000 Registrado Registrado né? Olha aí É baixo? Castrado ou inteiro? Inteiro 2,000 2? Vamos lá Essa branquinha É um fêmea? 1,000 É um macho 1,000 reais 1,000 reais aí Bom de cela e de carroça É de cela e de carroça? Carroça Só carroça Muito bem 1,000 reais É isso? É a pedida Mas tem aquela conversa no pé da orelha ainda? Muito bem Muito bem Muito bem Tem mais teu aqui? Vamos lá Esse aqui? 1,300 1,300 Olha Pera aqui 1,300 Você leva É macho né? É Fêmea Fêmea? Olha Leva essa menina pra casa Boa de montaria e carroça? Carroça e montaria Aqui 1,300 1,300 Macho ou fêmea? Fêmea Boa de cela e de carroça De cela e de carroça? Carroça Muito bem Mais pra lá é teu? Tem um magalho e um preto lá Tem um preto? É mentira E é? Vamos mostrar ele Olha É outra férias aqui Esse aqui Carroça Carroça e cela Olha aí Primeira 1,300 A pedida é 1,300 E ainda tem aquela conversa no pé da orelha Tem um telefone pra deixar pra nós? Não Tem não? Procura quem aqui na feira? Gago dos Cavalos Valeu Gago Um abraço Tudo bom pra tu Agora Agora aqui Ai que fera Vamos embora Aqui Macho ou fêmea 3 égua 3 égua A 6 mil conto o preço de vender A 6 A 6 Uma pela outra Uma galaga a 6 Ainda a gente o preço é uma coisinha Muito bem De cela e de carroça De cela De cela Só de cela Bonito Primeira aí Carroça quem quiser bota Bota As 3 A 6 A 6 mil conto Dá 10 mil A 6 Olha aí Mas vende individual também Não vende? Olha Aqui a primeira Viu gente 3 égua aí 3 égua aí Primeira A 6 mil Cada uma A 6 mil Cada uma Maior preço de pedida Tem uma conversa ainda no pé da orelha Tem 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 Muito bem Primeiro é ela aqui Anda mulher Menino Veio Anda todo mundo Anda Todo mundo Muito bem Tem um telefone pra nós? Tem não Tem não? Tem não Só procurando aqui na feira Procura aqui Heleno das Novinhas Procura quem rapaz? Heleno das Novinhas Heleno das Novinhas É tu? Procura Querendo Vem quente Querendo as Novilhas Procura Heleno das Novinhas Heleno Bigodão Heleno Bigodão das Novinhas Obrigado Heleno Tudo bom Olha a fera gente Malabi dos Arreios Primeira Tranquilidade Malabi Primeira graças a Deus E hoje Feirona em Abreu e Lima Hoje Feirona em Abreu e Lima Pegada aqui Os clientes aqui vindo A gente agradecendo Primeiramente a Deus e a eles Que não abandonam a gente E tudo de bom E o povo tem que vir pra aqui Que é novidade E tem mais uma novidade A tarde aqui A gente não fica Quem não pode vir pra Feira de Abreu e Lima Vai a tarde Vai pra Feira do Janga Dá 10 quilômetros daqui lá Bem pertinho E confortava a feira espaçosa De frente ao Atacarejo De frente ao Atacarejo Pode levar sua família Sua criança sem medo Lá é sossegado E o vaqueiro de lá Vai comprar também Arreio, Sela Tem Sela, tem Arreio Tem Arreio pra carroça Tem Ferraz de todo tipo Tem Cia Primeira Feitoral Tem tudo pro seu cavalo 200 E aí assim É dando entrevista Os clientes chegando Né, Malabi? Graças a Deus Malabi, rapidinho Pra tu atender o pessoal Telefone Malabi Pra encontrar aí 9989-2525 Telefone e zap, viu? Aquele abraço, Malabi O endereço da minha loja física É Cachoeirinha É Vila Fondo Rua José Elias de Melo Número 52 Só é procurar Onde é a loja de Malabi Todos modos ensinam Aquele abraço, Malabi Sucesso, meu amigo Olha, gente Você chega aqui na feira De Abre Lima Também tem a sua faca aí, ó Pra churrasco Pra o seu trabalho Pra sua lida diária Tem as As tábuazinhas aqui, ó E o amigão pode apresentar Aqui as facas pra gente Cada uma serve pra uma coisa Bom dia Dê Né D2 Cutelaria D2 Cutelaria Isso aí Olha aí Vamos ver, Dê Tem umas facas mais utilitárias Umas peixeiras de 10 polegadas Bem trabalhada Aço inox N420 Que é aquele aço cirúrgico É umas que não oxida Então, muito boa Pra o serviço diário Aí tem umas facas mais artísticas Quem gosta Uns cabos Rabo de tatu Uns cabos mais desenhados Sim Chifre de cevo E tem as facas mais campeiras As facas artísticas, né Cada um com sua Esse desenho é vazado Vazado ou é pintado Vazado Vazado Todo vazado a laser Isso Vou laçando aí Aí são as facas aqui De aço carbono Aquilo que a gente chama De aço mola, né Sim Uma faca mais bruta Uma faca mais rusca Tudo com chifrezinho de bode Sim Chifre de boi Aqui são as facas Mais trabalhadas Já a gente chama Uma faca mais nobre Sim 3 centímetros de doce Uma faca de aço inox 100% aqui inox Não oxida Não é ferruja Acaba bem trabalhado E faca a gente tem A partir De 80 reais A gente já tem faca A partir de 80 reais A gente já tem faca aí Para o camarada Não ficar sem Deixa eu só ver Dêner Dêner ou Dêner Dêner Isso Levanta essa aqui Por favor Só para eu mostrar Ela é vazada também Não é? Também Todas são vazadas a laser Ó É Faca vazada a laser Gente Aqui é a primeira qualidade Viu gente Gosta de pesca É uma faca Uma boa pedida Para dar um presente Olha Tem um detalhe Do cachorrinho aqui em cima É Faca com detalhe em resina Resina epóxi Bem trabalhada Madeira nobre Muito bem Muito bem Aqui a garantia é vitalícia Amigão Aqui não tem problema De pé já não Só está de 100 mil reais Com bainha Olha aí Os clientes chegando na hora Para Aí tem vários preços Para fazer negócio Aqui para cá Tudo é 100 reais 120 Essa dos cabos artísticos Aqui mais trabalhada Aqui qualquer uma 100 reais Essas aqui vazadas a laser Pecuária Se estou Uma abridura de garrafa Bainha Mas deve ter bainha Vai A gente Corbovino Trabalhado Aí Dene Você estava falando Que essa É com Rabo de tatu Rabo de tatu Porém Porém a especificação Isso aqui A gente faz um molde Em resina Né Que a gente é cadastrado No centro cultural Né Da cidade Em todo o território brasileiro A gente jamais iria pegar Um animal desse Né Para tirar o rabo Para poder fazer Um cabo de faca Então a gente faz Uma imitação Isso aqui é em resina Né De fibra Para poder ficar imitando Né Que fica uma boa pegada Um apoio bacana Mas não é natural Tá pessoal Porque é proibido Né O animalzinho Não pode sofrer A consequência É para a gente fazer Um trabalho artístico Né Que bacana Né Bem legal A gente está preocupado também Com a natureza Né Com o meio ambiente Muito bem Muito bem Para ficar um negócio Bem elaborado Né D2 Cutelaria D2 Cutelaria Onde achar Olha aí Esse emblema aqui Aí é a gente Trabalhando O celular e as redes sociais Está aqui atrás O telefone Aí é Zap Zap e o Instagram Instagram Tem uma página muito bacana Lá profissional do Instagram Com várias peças A gente fazendo também Mostrando o trabalho Bem legal Para você acompanhar Seguir a gente Para nos ajudar Muito bem E acompanhar O trabalho Tem uma loja física Tem uma cutelaria Física Sim Desculpa Claro Tem um container Onde eu fabrico O negocio também Atendo os clientes Né Ali fica aí Em desterro No bairro de Abreu e Lima Ali um pouquinho Antes da Cruz de Rebouço Sim E a gente é onde Confecciona as peças Onde fabrica Dá um atendimento também A gente conserta Algumas peças Às vezes tem uma faca de estimação Um cutelo Alguma coisa assim Então quer reformar A gente também reforma Restaura Coloca a cabo A gente nessa pegada Da cutelaria A gente faz tudo Que bacana Beleza Tá bom Então eu só tenho Que lhe agradecer Parabenizar pelo material Primeira qualidade Todo sábado Todo sábado Estamos aqui na feira De gado Aos domingos Na feira de Paratybe Também Para atender alguns clientes Também Que não pode vir no sábado Mas a gente encontra lá no domingo E fornece a peça Muito bem Aquele abraço Felicidade Tudo de bom Sucesso Valeu Olha Aqui ó As camisas Personalizadas O cavalinho Aí ó Vamos ver aqui O que você pode bordar na camisa Meu esporte é cavalgada Ó Tem outro aqui E Tem outro Tem outro nomezinho Que ele bota nas costas Vamos procurar Aqui ele aceita os cartões Ó Número do zap Aqui ó Compre aqui Camisas Country Jeans Bordada Aqui é o grau Viu Vem pra cá As camisas infantis Também Aí ó Até os 16 anos Até os 16 anos Tanto borda O cavalinho na frente Pode colocar o nome Da criança Atrás Também ó O nome do seu Ares Né Ó É isso aí E aqui ó Tem uns copinhos Também ó Pra uísque Fita e cachaça Ó Tem uns copinhos aqui ó Olha Coneca personalizada aí ó E aqui tem os quadros também ó Tem o quadro do cavalo Esse cavalo com A mãe com a filha Tá de quanto esse? 150 150 Tá vendo? Coisa linda gente Ó Vem pra cá 150 reais Ah Tem as camisas UV também ó Essa UV tá de quanto? O cartão é 70 A vista é 60 Ó Cartão 70 A vista é 60 E as jeans aqui Pra duplo? As jeans De manga comprida É 140 Ah Manga curta É 120 E a infantil Essa daqui é 80 A vista a gente faz 70 Muito bem Ó É isso aí ó Coisa linda Eita Chega pra cá Gente E querendo aqui Esses produtos Dessa loja toda Vem aqui Fala com meu amigão Givaldo Givaldo Camisa personalizada Camisa personalizada Não é isso Givaldo? Preço, prazo e qualidade Ixi Maria Aceitamos cartão de crédito Todos e picos E como é que eu te acho Givaldo? Achamos no 9100 5279 91790322 Muito bem Ligou Fazemos Cavalgada Aceitamos Encomenda Trabalhamos Com o bordado Na camisa UV Saiu muito bom E Cavalgada A gente tá Todo domingo E feira agropecuária E vamos partir Pra vaquejada A partir de janeiro Muito bem Givaldo Aquele abraço Nós temos que dar valor O seu trabalho Porque através do seu trabalho E todo o comércio Cresce E essa feira Era muito pequena E através de vocês Tá crescendo cada vez mais E a maçada Entrando na feira do Janga Givaldo É bom que você Comerçando Diga isso Porque A gente faz feira E a gente sente Eu fazia lá Na cidade de Sumé Na Paraíba Tem muito tempo Tem amigos que fazem Cachoeirinha Caruaru E os colegas Sentem muito Sabe Muitos comerciantes Principalmente assim De gado De ovelhas Cavalo Às vezes Não querem Mostrar o preço Se escondem E a gente tem A qualidade do animal Justamente Nós temos aqui Porque tem animal com resisto Sem resisto E dizer o preço Isso é besteira gente Olha Porque através de vocês Que vendem Givaldo Nós temos aqui No nosso canal História para quem tem O registro de um cidadão Que veio de Belém do Pará Passou um mês Lá na região Na nossa região Do Cariri Paraibano Conheço o Sumé Comprando bode ovelha Na feira de Sumé De Monteiro Conheço E de Jataúba Jataúba Passou um mês Já é Pernambuco Já é Pernambuco Um mês Lá na região Cobrando Comprando Por conta dos nossos canais Tem um depoimento Aqui do cidadão Entendeu Então é muito bom Que você Um comerciante Das feiras Dê esse depoimento Para nós também Temos que ver Temos que ver Que você está trabalhando Tem que respeitar Temos que aceitar Que a divulgação É muito boa Hoje A evolução Hoje eu estou aqui Muito bem Bom é trabalhar E arrumar o ponto Cada dia Muito bem Divaldo Divaldo Aquele abraço Tudo bom Mais tarde Na feira do Janga Chega lá Chega lá Para filmar Estamos lá Um abraço Tudo bom Chegamos aqui Achamos o homem Aqui Primeiro aqui Deixa eu ver Uma curiosidade Aqui é o que Meu patrão Óleo de coco Óleo de coco Quanto é uma garrafinha Dessa 25 reais Óleo de coco A gente só encontra Aqui na feira da B.Lima Ou encontra Henrique Henrique Do óleo de coco Telefone para contato 95457734 95 45 7734 45 77 77 34 Enrique do óleo de coco Olha E o óleo de coco Diga aí para o povo Serve para que? Tem várias utilidades Para cavalo Passar na quina Na ração Certo? Muita coisa Para a gente mesmo Para a fritura Para o colesterol Que não tem 74 Esse é o primeiro Henrique Henrique do óleo de coco Com aquele abraço Henrique E aqui ó Lacerda Celas e Arreio Vamos embora Vamos embora E aí Lacerda Aqui a gente está com tudo E Arreio Para o vaqueiro Para o vaqueiro Olha aí A ração A gente tem a vontade Olha aqui Eu não quero mais Com o vaqueiro Com você Eu vou deixar que já é mesmo O que? O nome é o nome O raque é o raque É Aqui ó Aqui é para entrar em contato É oitenta e um Nove oito quatro Três meia Noventa três meia E lembrando Mais tarde De tarde Daqui a pouco Feira do Jango Meu amigo vai estar lá Estória para quem tem Siga lá o canal E Lacerda Celas e Arreio Nas redes sociais TikTok Instagram Facebook Kawaii E para não esquecer Dia 19 de novembro Cavalgada da Lacerda Celas e Arreios Com chiclete Em Jussarau Distrito do Cabo Coladinho com Vitória Aqui a gente tem tudo De Arreio A gente tem tudo De ração Vem a Simbora Para o Vaqueiro Lima E aqui você tem de tudo Tem cavalo Boto Carneiro Cabra Tem jumento Tem porco Tem de tudo A feira aqui é o palco Vamos simbora Lacerda Aquilo abraço Meu irmão Abraço meu irmão Tamo junto Olha a fera aí Peita dos cavalos E essa joia Peita Cavalo macho É Inteiro ou castrado Castrado Primeira muda Segunda muda Cavalo já Cavalo já Eita Qual é a pedida Peita Cinco mil Cinco mil Aí uma fera Dá para dar uma volta Para nós ver O teste de drive Olha gente Fera é aí Peita dos cavalos Vem para a feira Da Brilhima Eita joia Chega Peita Muito bem Peita Peita E o telefone Para te achar 8790 8887 Peita dos cavalos Meu irmão Quer um abraço Você é uma fera Vai na bola Peita É isso aí Gente Finalizando Mais uma Feira de cavalos Aqui em Abrelima Mostrando O bom do cavalo Aqui Na feira de Abrelima Gente Vem para cá Vem para cá Vem para cá Que você vai encontrar Animal de qualidade Cavalos é aqui Chega para a Brilhima Gente Tchau 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 Tchau